Está aqui o Laércio. Tudo bem, Laércio? Seja bem-vindo, meu caro Laércio. Olá, tudo bom, meu amigo? Boa tarde, né? Boa tarde. Bota no pingo do meio-dia, meio-dia. Pingo do meio-dia. 12 horas em ponto no Jornal do Piauí. Você vê a comunidade chegando na sua casa com notícias que podem até abalar emocionalmente, mas você vai ajudar, mas também tem notícias boas hoje. Aliás, vamos falar sobre também as boas notícias. Aliás, agradecer a audiência de todos vocês. Laércio, eu estou incomodado com a minha gravata, a gente que eu cheguei. O que é que está acontecendo? Você acha que está torta? Gravata nova? Não, não é nova, mas está certo. Está para cá, está certinho. Está certinho. Está legal. Você sabe da não em gravata? Não sei, não, eu sempre. Ah, legal. É, treinei bastante para não fazer feio, né? É, meu pai usava gravata e sabia que me ensinou. É fácil. Tem vários nós, mas um mais prático, assim, igualzinho. É super prático. Vamos mandar um alô aqui especial, um alô aqui para o Rodrigues Neto, que é conhecido como o Netão da Bananeira, filho da Dona Júlia, lá do município de Nazária, no povoado Bananeira. Muito obrigado pela audiência, meu povo! Um abraço, muito obrigado a vocês todos que se juntam à nossa grande audiência do Jornal do Piauí e da Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Vamos contar a história desse senhor, Laércio Andrade? Olha, eu encontro personagens aqui no CV Comunidade que vêm pedir ajuda aqui ao nosso programa, ao nosso quadro, CV Comunidade, e quando eu chego lá, muitas deles não têm noção, não sabem fazer um pix, não sabem como sobreviver, vivem isolados do mundo, né? E a gente fica muito, assim, apreensivo com isso. A matéria que vai sair hoje, para você ter ideia, eu fiz no dia 6 do 4, olha aí, já estamos no mês 7, né? Mas é porque ele mora em Timon e eu não tinha mais acesso a ele, ele perdeu o número, trocou o número. Eu tive que aproveitar o ano das minhas vidas em Timon e novamente na casa dele, só para pegar o endereço e saber qual era o pix que tinha ajudado. E cada dia que passa, a situação dele vem piorando. A falta de comida é drástica naquela casa. Estou falando do seu Antônio de Souza, 60 anos, ele que tem hérnia, né? Hérnia se próxima às partes íntimas, na virilha, não pode mais trabalhar, ele que era auxiliar de pedreiro, e aí ele vivia do dinheiro da esposa dele, mas aí, pam, a esposa falece, a esposa morre. Ele fica sem nada, ele não tem um vintém, ele não pode trabalhar, ele vive através de ajuda de vizinhos, e da comadre dele, que está até no nome do pix, a Tainara Fernandes, que é comadre dele e vizinha, é que de vez em quando dá um prato de comida para ele, que ela também não tem todos os dias. Então, vamos ver essa história, e vamos ver se podemos amenizar, porque ele precisa de muito, além de sentir muitas dores, não tem dinheiro para comprar comida, comprar remédio, pagar quitanda, água e luz, enfim, é um problema só. Você vê a comunidade lá em Timon, na casa do seu Antônio de Souza. Vamos ver. Você vê a comunidade trilhando as ruas de Timon, dessa vez no bairro Cidade Nova, na rua P, casa 55, na casa do seu Antônio de Souza Santos, que tem 60 anos, recentemente ficou viúvo, e ele vai contar a história dele para a gente agora. Então, quanto tempo você mora aqui? Eu estou com 7 anos. 7 anos. O senhor trabalhava de quê? Eu trabalho de pedreiro? Isso, trabalho de servente pedreiro, cheguei a adoecer, entrei em licença, tudo, justamente, consegui 2 anos, mas depois foi cortado o meu benefício, aí fiquei sustentado por uma mulher, que aí recebi a bolsa, foi a minha, está entendendo? E ela faleceu? Ela chegou a falecer, aí agora nem tenho nada, não tenho nada, deixei de ter um. Você mostrou uma hernia, não precisa mostrar, você tem uma hernia aí na parte íntima do senhor. Isso. Bem, enfim. E o senhor mora aqui sozinho? Só eu e Deus. E para apagar água, luz e comer? Aqui para me apagar água e luz, eu tenho que me esforçar para me trabalhar, para apagar minha luz, para apagar minha água, para ficar tudo em dia. E as panelas que eu estou vendo aqui, estão todas limpíssimas, vazias, não tenho para cozinhar nada, o fogão aqui não tem nada em cima do fogão, parece que a Dias não vê comida. Eu não tenho nada, só mal esse arroz aí. Me deram um pouquinho de arroz ontem, um quilo de arroz, aí eu dividi, para fazer hoje e amanhã. Aí se você tiver fome, o senhor vai comer um pouquinho do arroz. E renda para chegar aqui não tem como mais, né? Não tem de jeito nenhum. Então o senhor já está enfrentando a vida da solidão, da perda da esposa, a perda do benefício do senhor que foi cortado, a perda do benefício da sua esposa, porque morreu e vive sem beira e sem ira nesse momento. Não tenho nada, nada, nada. Sabia? Só tenho mesmo a graça de meu Deus e acabou. Zero mil, é por isso que eu peço, carecidamente. Quem quiser me ajudar, me ajude. Eu não necessito, gente, de dinheiro, é de alimento, justamente de dinheiro. eu posso precisar para me pagar um talão de água, de luz, preciso de remédio diabético, tá entendendo? A insulina, às vezes eu não posto, não tem, tá entendendo? Aí eu me viro de todo jeito, para me trabalhar, para me comprar o meu medicamento. Até a questão da alimentação, porque, por exemplo, se ali só tem arroz para comer, arroz aumenta muito a insulina, já era outro tipo de alimento que o senhor tinha que comer, né? Pois é. E fica complicada a situação, né? A gente vai por fala com o médico, ele passa aquela receita pequena, mas o preço do remédio é longe. Às vezes, eu trabalho insorçando, com essa hernia que eu tenho, eu trabalho, boto para me comprar, mas às vezes, mas o dia é doendo, como é hoje mesmo. Mas o dia com a semana, tudo bamba, tudo fraco, sem ter condições de fazer nada. Bora ajudar, cidadão, tá sozinho, se perder a esposa agora, sem dinheiro para comprar remédio, problema de saúde. Casa que não vem em chuva. Tá bom. Tomara que dê certo. Boa sorte para o senhor. CV Comunidade. Leste, enquanto a matéria estava no ar, você falava comigo a respeito de como as pessoas precisam pensar a sua fase mais difícil, que é a fase da velhice. Da velhice. Principalmente as pessoas como cozinheiras, lavadeiras, que eu vejo vários exemplos, e hoje estão assim, a míngua, babás, ele que serve de pedreiro, pedreiro mesmo, que às vezes só trabalha com aquele dia a dia ali, né? Tem mal do INSS, que isso é um salário aposado. A gente só imagina a vida da gente com vitalidade, saúde, capacidade intelectual plena, e aí, na verdade, o tempo naturalmente vai corroendo tudo isso, você vai precisando ter uma maneira de se sustentar. E aí a previdência, quando eu falo previdência, não é a previdência social, somente, mas ser previdente, ser uma pessoa cautelosa, cuidadosa, guardar coisas. É verdade. não gastar tudo que ganha, esse tipo de comportamento, né, que a gente precisa ter para quando a gente chegar na determinada idade, ter algo para poder sobreviver. E a expectativa de vida está maior, né? Está maior cada vez mais. Ficar mais velhos e precisando de gente. E é claro e evidente que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora tem dificuldades de pagar as contas do mês. Tem muito menos chances aí, mais dificuldades ainda, de se fazer uma previdência. Claro que a gente compreende isso. Agora, quanto mais a gente puder buscar a formalidade para garantir, pelo menos, que a gente tenha aquilo que é estabelecido pela previdência social, aí melhor será para todos nós. É um problema sério do Brasil, que é um país que não costuma poupar e geralmente não poupa uma parte por falta de cultura e uma outra parte por falta de dinheiro mesmo. As pessoas precisam enfrentar o dia a dia, a dificuldade do dia a dia e aí não sobra quase nada para uma previdência. O mundo capitalista empurra todos nós para gastarmos, né? Em ter um celular atual, de vez em quando tem que atualizar um celular. Até mesmo as pessoas humildes de interior tem que ter uma internet e já haver uma despesa a mais que é a internet, um aparelho de celular. Já tem essa questão de passagem, né? Que as pessoas agora se mobilizam através de um Uber, por exemplo, para ir ao médico. Então, a vida mudou o consumismo também aumentou muito para as famílias e isso eu acho que futuramente cada vez mais está deixando a vida muito difícil para muitas delas. Verdade, Laércio. Verdade. Olha, quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal da Taboca que a Cristiane que saiu até ontem a matéria o retorno, ela disse que já caiu mais dinheiro no Pix e deu para pagar as contas graças a Deus e a gente vê aqui no telão o retrato aí mais uma vez do Francisco Willem que a mãe dele, né? Ela estava desesperada a Dona Lucimar porque não conseguia o tratamento dele. Ela conseguiu Pix conseguiu algum dinheiro e ela me disse hoje emocionada ligou para mim que conseguiu um médico ligou para ela oferecendo a clínica dele já chamou já marcou para fazer uma consulta na clínica dele e se for preciso até internar aí esse cidadão Francisco Willem. Solidariedade. Que legal. Nossa, que legal. Graças a Deus as coisas aí andando CV Comunidade não para não, viu? Ainda continua. se você quiser ver aí todas as matérias do CV Comunidade você pode acessar agora no meu Instagram Laércio P. Andrade que tem todas as matérias do CV Comunidade e outras curiosidades mais que você pode ir. Vai lá, me segue vê no CV Comunidade escolhe que você pode ajudar lá tem tudo tem lá o Pix da pessoa tem o telefone da pessoa ligue direto para ela que é muito interessante isso. Precisou da gente? É só entrar em contato com o meu WhatsApp que é o 99488-6404 e aí